Hoje, dentro, mais a sul para o norte, onde nos situamos, chegou-nos a esta é a moda a dois passos. Vamos ver. Vamos lá. Muito obrigado. Dizer-vos que este projeto, nascido em Malpique, há 37 anos, portanto, em 1985, até hoje, setuando aquilo que a todos nos aconteceu, em que tivemos dois anos praticamente imitivos, pelo menos em público, foi transversal a todos os grupos neste país. Mas aqui estamos, recomendo, aqui estamos mantendo jovens e, como disse na apresentação, faltam-nos aqui quase metade do grupo, por razões alheias. Depois dos dois passos, vamos continuar a nossa demonstração com ensaias do amor pensado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL